Olha a moça de peixinho! Nossa, meu parabéns! Que moleque inteligente! É verdade, tem muito peixinho! Deixa eu ver aqui, olha! Ali um peixinho com lacinho na cabeça! Deixa eu ver pra cá! Pra cá, tem um peixinho no colo da dor da vida! Deixa eu ver mais pra cá, aqui assim, deixa eu ver ali! Oi, Ana Erika! Oi! Arroz! Erika, deixa eu ver mais! Deixa eu ver mais! Dona Erika! Não tem só peixinho na lagoa, não! Olha o tamanho daquele cascudo gordão! Não tem só peixinho! Todo mundo é peixe? Ah, então tá bom! Tá vendo que a senhora... Responda! Pode fazer! Ana Erika, responda pra mim qual é a diferença que tem do galo para o trem! A senhora sabe? Responda então! Claro que eu lembro! Você perguntou antes de ontem pra mim! Olha o seguinte! O trem é o reino ferroviário, certo? Sim! E o galo é o reino ferroviário! Não, não tem nada disso! A diferença é outra! A diferença é que o trem, ele corre na linha! E o galo? Atrás das galinhas!